E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então família, vamos aqui com mais um belo vídeo e antes iremos deixar aqui um comunicado importante que esse vídeo é de cunho educativo e a gente não prende, não maltrata nenhum animal como prova, é só você assistir até o final e virá. Então vai deixando seu like antes que você esqueça e se inscreva no canal também, vamos ao vídeo. Então colocamos aí uma pequena armadilha, essa armadilha é de aço e vamos ver se a gente consegue capturar algum roedor pré-á, mostrar para vocês e soltar logo em seguida. Então vai ficando no vídeo, assista até o final e você verá as surpresas. Então colocamos aí e o alimento ou a isca é uma maçã, eles gostam muito, aliás quem não gosta? E como dá para ver, já apareceu um, será se vai aparecer mais? Então fique no vídeo, vamos ver aí e se realmente vai funcionar. Como eu falei, os nossos vídeos são de cunho educativo e a intenção principal é educar, dar uma educação ambiental. Olha só que ele já entrou, já está comendo e galera, somente através da educação ambiental é que o ser humano possa ser capaz de preservar a natureza, pois as coisas não estão muito boas. Como vemos, a tendência é piorar, mas somente através da educação ambiental pode ser revertido a questão ambiental. Como já falamos em vídeos anteriores, a gente deve começar pela nossa parte. Não podemos começar pulando degraus e começar do início com a nossa parte, cada um fazendo a sua parte já é o suficiente. E uma das coisas, e a mais simples, é a questão do descarte ilegal de lixo na natureza. E isso é muito complicado, é uma das grandes questões que acaba prejudicando muito a natureza. Então, quando você for descartar o lixo, descarte em locais adequados, pois na natureza poderá passar muitos anos poluindo o meio ambiente. Se você gosta também, não tem a necessidade de prender os animais em pequenas gaiolas, pois quem não deseja viver livre? E se você gosta, temos uma opção para você. É só você fazer comedoros, bebedoros e você verá todos os animais que vierem comer e beber próximo de sua casa, de sua residência, para se alimentar sem a necessidade de prendê-los. Então, cada um fazendo a sua parte e juntos somos mais fortes. Não devemos pensar pelos outros, devemos pensar pela nossa capacidade única. Mas, quando todos se juntam, é claro, seria melhor ainda. Então, aqui no nosso sítio, como tem vários animais, a gente colocou aí essa pequena armadilha apenas para mostrar para vocês. E se a gente conseguir pegar alguma coisa, mostrar também a soltura no mesmo estante. Então, olha só quem já apareceu. Mas, é claro, como eu já falei para vocês, a gente deixa primeiro os animais se alimentarem. Então, essa armadilha não está ativa ainda. Vou ativar já já para vocês. Fique no vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. E olha só, ele saiu e chegou novamente. Está comendo a maçã. Esses animais, eles são de hábitos noturnos. Mas, eles têm essa capacidade também de andar durante o dia. Não é somente a noite que eles saem de suas tocas para se alimentar. É o pré-ar, conhecido em todo o país. É um animalzinho aí muito bonito, inofensível. E também, tem gente que gosta de comer esses animais. Tem gente que diz que a carne dele é até boa. Olha, olha a velocidade que ele saiu. Agora, a gente fez a ativação. Ele correu quando ele viu eu chegando. E agora, eu fiz a ativação da armadilha. Olha a quantidade que está chegando agora. São três, olha. Um já entrou. O outro, olha. Outro correu. Agora, correu mais um. Ficou apenas um. Então, vamos ver se a gente... Olha, está chegando o outro. Esses pré-ar são bastante grandes. Eu acho que vai pegar, galera. Pegou. Acabamos de pegar um. E agora, vamos mostrar aí a soltura para vocês. Então, ele já percebeu a nossa presença se aproximando para fazer a soltura. E olha só o que ele vai fazer. Olha, conseguiu escapar. A gente já ia fazer a soltura mesmo. E a gente fez a ativação novamente. Para mostrar para vocês. Para a gente ver se a gente conseguiu capturar mais um. Olha, já conseguimos. A armadilha já fechou. E agora, vamos chegar. Fazer a soltura. Mostrar para vocês. E recolher a armadilha. Estou tentando tirar ele. Vou mostrar para vocês agora. E vou deixar ele ir embora novamente. Olha só. É um preazinho pequeno esse. Olha. Olha só. Olha a carreira. Correu. Foi embora. Então, vai deixando o seu like. Se inscreva no canal. Agora, vamos recolher a armadilha. Vamos deixar aí o restante da maçã para eles se alimentarem. E não esqueça do seu like, se inscrever e ativar o sininho.